Olá, crianças! Bem-vindos ao canal ABC Atividades Pedagógicas. Hoje embarcaremos em uma jornada emocionante para descobrir a história mágica do Coelho da Páscoa. Mas antes de começar nossa aventura, vamos entender o significado especial da Páscoa e conhecer seus símbolos especiais. E é claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. A Páscoa é uma festa muito importante, celebrada por pessoas ao redor do mundo. É um momento de renovação, esperança e celebração. Para muitos, a Páscoa marca o renascimento da natureza na primavera. E para os cristãos, é um momento sagrado que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Existem muitos símbolos associados à Páscoa. O coelho representa a fertilidade e vida nova. Os ovos simbolizam o renascimento e a promessa de vida eterna. O cordeiro é um símbolo de pureza e sacrifício. Enquanto a cruz representa o sacrifício de Jesus e sua ressurreição. Agora que entendemos o significado dos símbolos da Páscoa, vamos mergulhar na história encantadora do coelho da Páscoa? Preparem seus ouvidos que é a hora da história. Há muito tempo, em uma floresta encantada, vivia um coelho chamado Cacau. Ele era conhecido por sua bondade e espírito generoso. Cacau sempre amou a época da Páscoa, quando a floresta estava repleta de cores e alegria. Determinado a espalhar felicidade, Cacau decidiu procurar os ovos de Páscoa que estavam escondidos na floresta. Mas precisamos da sua ajuda. Veja essa cena. Ajude o coelhinho Cacau a encontrar os cinco ovos de Páscoa escondidos. Pronto? Acharam todos? Vamos ver se acertou? Aqui estão. Um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco ovos de Páscoa que estavam escondidos na floresta. Muito bem, obrigada pela ajuda. Agora, o Cacau pode partir em uma jornada para distribuir os ovos de Páscoa que encontrou na floresta. Ele quer levar a alegria da Páscoa para todas as crianças. Viajando de casa em casa, Cacau compartilhou sua generosidade e bondade com crianças de todas as idades. Sua jornada foi repleta de sorrisos e gratidão. Agora é hora do jogo divertido de interpretação. Deixe seus conhecimentos respondendo as seguintes perguntas sobre a jornada do coelho da Páscoa. Primeira pergunta. Qual é o nome do coelho em nossa história? Chocolate, Cacau ou Páscoa? Muito bem! O nome do coelho era Cacau. Segunda pergunta. Por que Cacau decidiu distribuir os ovos de Páscoa? Porque ele queria comer todos os ovos? Para alegrar o coração das crianças? Ou porque estava entediado? Se você respondeu letra B para alegrar o coração das crianças, acertou! Parabéns! Espero que tenham gostado dessa aventura mágica com o coelho da Páscoa. Desejamos a todos uma Páscoa cheia de amor, alegria e muitos momentos especiais. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais aventuras divertidas. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!